Mais dedicado que eu, talvez teno tempo Quantas vezes fingi parecer tá tudo bem Tem dias que é foda Mas não pago papo pra ninguém Nem vou falar da minha vida Nego quer te ver sempre na pior descida E se eu tiver bem vai ser um tormento A inveja me vendo, meu voucher subindo, a louca me querendo Por isso não me apego no que vem Vai com o tempo, isso foi pra tirar minha paz Então prefiro nem estar tendo Então cê deixa eu aqui mesmo, quieto no meu canto Muito buco, buco, nunca foi bom pra malandre Quem tiver na vez só tenta Que a consequência vai ser tu tentar de novo Com o perrequeiro, não dou espaço e nem me envolve Que vários tá pra usufruir do que cê tem Desistir não vou jamais Aprendi a ser voraz A louca ligando que é o pai E se eu falar que não tem, será que ela vai? Desistir não vou jamais Aprendi a ser voraz A louca ligando que é o pai E se eu falar que não tem, será que ela vai? Vencer na vida não é só chegar em primeiro Que as vezes crenta não pode é mais mil grau E verdadeiro, dinheiro não compra mancada não Mas compra O amor dessa bebê do mar na beira Mil grau e as amizades que não presta Jesus foi traído, Jesus foi traído e pujou das trinta moedas Que Deus me guarde que me ria Me livra dessas Desistir não vou jamais Aprendi a ser voraz A louca ligando que é o pai E se eu falar que não tem, será que ela vai? Desistir não vou jamais Aprendi a ser voraz A louca ligando que é o pai E se eu falar que não tem, será que ela vai? Abre Maria, tinha que ser o teoria Abre Maria